Me porta-dá-gaixem budgets Me porta-dá-gaixem Me porta-dá-gaixem Amor na casa do cheio do meu filho Nipo na casa, nipo na casa Nipo na casa, como asiste a você Yapô na casa, o Namibamami Yapô na casa, a sombra no raiô Yapô na casa, a lakua na kaiô Namibamami, o cima do que Namibamami, o cima do que Yapô na casa, o Namibamami Yapô na casa, a sombra no raiô Yapô na casa, a lakua na kaiô Chena, o Namibamami, o cima do que Sim, sim, sim. Mico Nagashan Mico Nagashan Mico Nagashan 太-firo waje namazeta Mico Nagashan Toda mi can assumire E Demuestas Miliza e mesures Miliza da Justasat Miliza Mico Nagashan Mico Nagashan Mico Nagashan code elasticas minhas bic uram anta laga-start anta laga-shira no namina a job anta laga- startup anta laga-start 2, não lmus anta laga-nana 2, não lmus anta laga-sira kut Nam-mi-va-vami E a coisa que já A senhora me arna é eu E a coisa que já É a tua casa Nam-mi-va-vami Muxim-va-vami Nam-mi-va-vami Muxim-va-vami Muxim-va-vami Aleluia 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 Yesashime Yesashime Aleluia Aleluia! 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 Kurujibumudimam Ok Nala sabah Bukurichile Uutunga Vem cá Nenem batimimimu Nenem batimimimu Nenem bonapozimimu Ooraba Cristo Nenem buzuttu Jujibumudimu Meselisi Aleluia! 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 Il pan 같isel Il panace Il panace Il panace Il panace Il panace Il panace Nós vamos lá na hora de ir com dica Música 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 Eu sou eu que te lembra, mas eu te ensino, não sei o que você vai Eu sou eu que te lembra, eu sou eu que você me rode, eu te ensino Eu sei que eu ai que me abençoe, eu te ensino Eu sou eu que te ama, eu cái do amor, eu te amo Amém. 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 Amém.